Sabor Intenso Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer puré de batata. No puré de batata, utilize sempre uma gema de ovo para que fique com mais cor e fofo. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 kg de batatas roxas descascadas e cortadas ao meio 70 gramas de manteiga 220 ml de leite Noz moscada Sal 1 gema de ovo Numa panela com água a ferver, coloque sal e as batatas. Tape e deixe cozer em lume médio durante 20 minutos. Passado o tempo, verifique com uma faca se as batatas estão cozidas. Escorra as batatas. Passe as batatas num passe-frito. Coloque novamente as batatas na panela e adicione a manteiga cortada em pedaços, noz moscada e um pouco de leite. Leve novamente ao lume e mexa com uma vara de arames. Aos poucos, adicione o restante leite. E a gema de ovo, continue a mexer com uma vara de arames para que o puré fique com ar e fofo. O poré, adicione o pão de arame de arame e o pão de arame. Quando o puré estiver leve e bem quente, retire do lume e sirva de imediato. Caso o puré esteja ainda pesado e seco, acrescente mais um pouco de leite. Se gostaram, partilhem a receita e subscrevam o canal. Espero que gostem! Bom apetite! Tchau, tchau.